Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 39 O assunto aí é sobre a resolução do CFC número 750 lá de 1993 Esse assunto teórico aí que cobra a resolução do CFC número 750 de 93 Caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 na prova de bacharel Vamos resolver lá aí juntos 39 Uma empresa está ingressando em um novo ramo de atuação e adquirindo à vista materiais para estocar No momento da aquisição desses novos materiais, o valor original da transação era de R$ 32.100 O valor realizável líquido era de R$ 32.500 O valor justo dos materiais era de R$ 31.900 E o valor de venda era de R$ 33.700 De acordo com a resolução CFC número 750 do ano de 93 E alterações posteriores A transação deverá ser contabilizada pelo valor de Na letra A diz que é R$ 31.900 Na letra B diz que é R$ 32.100 Na letra C já fala que é R$ 32.500 E na letra D fala que é R$ 33.700 E ele dá aqui opções para a gente poder avaliar Tem o valor original da transação que era de R$ 32.100 O valor realizável líquido que era de R$ 32.500 O valor justo dos materiais que era de R$ 31.900 E o valor de venda que era de R$ 33.700 Tem várias opções aqui E ele quer que a gente avalie aqui então essa transação De acordo com a resolução do CFC número 750 do ano de 93 Com as suas alterações posteriores Como que deveria ser contabilizada segundo a resolução 750? Como que você acha que faz? Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder Daqui a pouco eu estou de volta E comenta um pouco mais sobre a resolução do CFC E por que que é a resposta A gente vai ver o passo a passo aí juntos Mas primeiro, tente fazer na sua casa aí Na sua humilde residência Pause o vídeo e tente responder Logo eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, vamos lá né Vamos ver o que fala aí a resolução do CFC A partir de 2 de 6 de 2010 Os princípios fundamentais de contabilidade Citados na resolução do CFC número 750 de 93 Passam a denominar-se princípios de contabilidade Por força da resolução do CFC 1272 de 2010 Então vamos ver aqui o princípio do registro pelo valor original O que que diz? O princípio do registro pelo valor original Determina que os componentes do patrimônio Devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações Expressas em moeda nacional Presta atenção nesse negrito aqui né Segundo o princípio do registro pelo valor original Ele determina que os componentes do patrimônio Devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações Expressas em moeda nacional Então, uma vez integrado ao patrimônio, os componentes patrimoniais, por exemplo, ativos e passivos Podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores Que é o custo corrente, o valor realizável, o valor presente, o valor justo e até a atualização monetária Então, de acordo com a norma e o princípio, o valor que deve ser contabilizado é o valor original da transação Preste atenção, segundo a norma, o que diz a norma, que é o que vale É que tem que ser contabilizado pelo valor original da transação Até para respeitar o princípio do registro pelo valor original Ou seja, pelo preço que a empresa pagou inicialmente, só depois que deve utilizar outros fatores de mensuração Sendo assim, a resposta é a letra B, o gabarito é a letra B, R$ 32.100 Por quê? Porque ele fala que o valor original da transação era de R$ 32.100 E é justamente para seguir o princípio do valor original e respeitar também a norma e a resolução CFC nº 7593 A gente vai marcar pelo valor original, que é R$ 32.100 Então, preste atenção que foi registrado pelo valor original, o valor original da transação O valor que comprou ali no caso, R$ 32.100 E preste atenção em uma observação, de acordo com a norma, o princípio, o valor original que deve ser contabilizado é o valor original da transação Ou seja, pelo preço que a empresa pagou inicialmente, viu? É o preço pago inicialmente E só depois que deve utilizar outros fatores de mensuração, né? Só depois, lá na frente, você vai ver uma atualização monetária, você vai ver o valor justo, enfim Só lá na frente No começo, é sempre o valor original mesmo, hein? Então, aqui, né? Para respeitar o princípio do valor original, o gabarito é a letra B de bola Belezinha aí? Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv.com Eu vou ter o maior prazer em responder Também peço que vocês liam a resolução do CFC número 7593 Se você digitar no Google aí, né? A resolução CFC Você consegue encontrar ela totalmente grátis Para você poder baixar e estar lendo no seu computador Vale a pena estar conferindo Bom, pessoal Agora, eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital E consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote Mandando um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com Um e-mail para contabilidadetv Arroba hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1 Que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito E vai passando por balancete DRE Balanço patrimonial DVA DRA DFC E vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias E tem também questões aí Comentadas passo a passo Para você poder estar praticando E estar melhorando aí No seu conhecimento teórico E no seu conhecimento prático aí de contabilidade Tem o pacote 2 Que é a auditoria Segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV Juntos É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material Melhor para você Aí tem o pacote 3 Que é R$25 Também é contabilidade e custos O pacote 4 Também sai a R$25 Apostilas de ética Controladoria é o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis É o pacote 6 O pacote 7 É o direito tributário O pacote 8 É o departamento pessoal O pacote 9 Fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui Nesse pacote 8 Departamento pessoal Ele fala aí Sobre as rotinas Do departamento pessoal Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas Traz assim Como que faz Para você fazer registro em carteira Então é um pouco Meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo, né? E assim O pacote 10 Nada mais é do que Todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira Comprar apenas o pacote 1 Que é contabilidade geral E o pacote 2 Auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetvealbotmail.com E falar pra mim assim É, Léo Eu quero a apostila de contabilidade geral E auditoria, né? O valor é R$50 Porque é o pacote 1 E o pacote 2 Cada uma custa R$25 Então somando os dois Você iria pagar R$50 Apenas por essas duas apostilas E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar E assim Mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Estar estudando Para poder estar aumentando as suas chances E assim Se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar R$225 Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas R$169,99 Todas as apostilas Então ao invés de pagar R$225 Você paga apenas R$169,99 E ainda leva por cima grátis Todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando aí em sua casa E a gente tem um diferencial aqui A concorrência não tem Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube Então assim Eu recomendo você estar comprando as apostilas Está estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui Que na verdade Quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho Esses vídeos Até por isso Eu comecei a vender essas apostilas Para ver se consegue Eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também De certa forma Me ajuda A estar mantendo o canal Porque eu faço ele tudo sozinho E assim O que é o esquema? Como vai ser o jeito? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Você vai lá Consulta teoria nas apostilas Você Não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas E pratica elas Até porque elas tem questões De concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Uma coisa complementa a outra A apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê Pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo Aqui a Fernanda Reveillacs Ela fala O Contabilidade TV Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no YouTube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar Incentivando E sempre praticando Os estudos Porque o conhecimento É uma coisa Que nem um ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre o outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho Na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Se tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula Mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostilas E livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira Dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Vê o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação Do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Via Skype Eu converso com você Em tempo real Para quem conhece o Skype Sabe como é que é Você conversa em tempo real Com a pessoa É como se eu estivesse Do seu lado mesmo Você pergunta para mim Eu te respondo Eu vou te orientando Consigo compartilhar A tela do meu computador Aí você vê Por exemplo Eu jogo uma planilha Do Excel E eu faço os cálculos E você vai estar vendo Em tempo real Como se fosse Um quadro mesmo Eu posso fazer Do Excel um quadro Da minha tela Do computador um quadro E tudo que eu fizer Nela você consegue enxergar Então é como se fosse Um quadro mesmo E eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue Fazer os cálculos juntos É uma aula bacana Praticamente como se eu Estivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas Via Skype É o novo serviço Do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como você compra A postila Ou solicita essa aula Enfim Como você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetir Esse e-mail de vermelho Aqui ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando Para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque É tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail Mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV Arroba Hotmail.com Aí a gente conversa Agenda uma aula Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atém apenas Aqui ao canal ContabilidadeTV Busque o conhecimento Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No Youtube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém Música